Oi Zé, bom dia. Oi, como vai a senhora, dona Selma? Ah Zé, vou indo né? Você já sabe, desde que eu mandei o se foi, a vida não tem mais aquela alegria. A senhora sabe que eu tinha aqui comigo na cabeça que ele... que ele tinha morrido? Pois então Zé, se foi, morreu. Ah, então tá morto mesmo? É Zé, tá. Há 32 anos. Agora é aquilo, a casa vazia, cozinha só pra mim, uma chatice. A novela que a gente não tem com quem comentar, mas a gente vai levando né? A senhora assim, não podia arrumar um amigo? Sabe como é que é? Às vezes a presença de uma outra pessoa... Que isso Zé, vira essa boca pra lá, vai que o Amadeu ouve isso? Ouve? Mas como assim? Mas ele não morreu? Morreu Zé, já falei que morreu? Credo, que coisa. Mas o meu Amadeu continua eternamente aqui. Como é que é? Aqui? Mas ele não morreu? Morreu Zé, mas o Amadeuzinho vai me acompanhar por onde eu for, ele tá aqui agora. Aqui? Ah, mas então ele não morreu. Ah, ó Deus do céu, volta aqui. Ah, onde a senhora vai? Ah, gente esquisita. Como é que eu faço agora? Falei pra um monte de gente que o Amadeu tenha morrido? Música Música Tchau, tchau.